É OCL não, DJ Ju na produção Coração de pedra, duro igual meteoro Não vem com os papo de amor, comigo que eu ignoro Não é arrogância, é só precaução Nunca usei aliança, mas eu sei que não é bom Sou compromissado e casado com a noite Gosto demais dessa vida e não vou me amarrar Olha a BB ligando, querendo saber se hoje Tem espaço na nave pra ela ocupar É só encostar, vou mandar localização, tô indo te buscar Suas amigas já tá aqui comigo na vela Só volta você chegar, mas vê se não vai enrolar Senão você vai ficar pra trás Bye bye, até nunca mais Que a massa do meu iPhone tá quase bugando De tanto contadinho que tá me chamando Mas eu tô enjoado e tô selecionado As que eu vou tá atacando Bye bye, até nunca mais Bye 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 Coração de pedra duro igual meteoro Não vem com os papo de amor, comigo que eu ignoro Não é arrogância, é só precaução Nunca usei aliança, mas eu sei que não é bom Sou compromissado e casado com a noite Gosto demais dessa vida e não vou me amarrar Olha a BB ligando, querendo saber se hoje Tem espaço na nave pra ela ocupar É só encostar, vou mandar localização, tô indo te buscar Suas amigas já tá aqui comigo na vela Só volta você chegar, mas vê se não vai enrolar Se não você vai ficar pra trás Bye bye Até nunca mais Que a massa do meu iPhone tá quase bugando De tanto contadinho que tá me chamando Mas eu tô enjoado e tô selecionado As que eu vou tá atacando Bye bye Até nunca mais Bye 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 Coração de pedra duro igual meteoro Não vem com os papo de amor, comigo que eu ignoro Não é arrogância, é só precaução Nunca usei aliança, mas eu sei que não é bom Sou compromissado e casado com a noite